Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, o vídeo mais completo, um pouco mais longo, eu vou explicar melhor a situação do computador que chegou aqui pra mim e o SSD foi identificado que o SSD estava ruim e a cliente pegou o SSD e tá tentando a garantia lá que acabou, né? Eu vou explicar, eu fiz vídeos aqui no meu canal mostrando isso daí, eu acho que foi dois vídeos, fiz alguns shorts também explicando, dois ou três vídeos, alguns shorts então são os últimos vídeos e os últimos shorts aqui do meu canal, se você quiser assistir, tá? Antes desse vídeo aqui que é mais completo, que eu vou explicar melhor a situação, ok? Então o que aconteceu, pessoal? Essa cliente, ela já é uma cliente minha, uma cliente antiga, já há alguns anos que ela faz serviço comigo e ela trouxe um computador reclamando de muita lentidão, tá? Uma lentidão extrema ela tentou formatar por ela mesma, fazendo aquela formatação pelo próprio Windows mesmo assim ela falou que tá uma carroça, que demora pra ligar, trava bastante e ela tem um SSD, porque ela tinha feito upgrade nesse computador o computador não é um computador tão ruim assim, tem uma configuração básica, mas ele tem uma configuração boa tem um processadorzinho legal, tem, se eu não me engano, mais de 10 GB, 12 GB de memória RAM fez expansão de memória também, tem um SSD da BX500, da Crucial ela fez questão de comprar o original com garantia estendida, né? Então ela teve esse cuidado na hora da compra, comprou o da Kabum, originalzinho, tudo certinho então ela tinha feito o upgrade do SSD, tinha feito um pouco mais de um ano, um ano e pouquinho e já tava dando esse problema, então ela trouxe aqui pra mim e falou Paulo, não sei o que tá acontecendo, fiz o upgrade de SSD e o computador tá uma carroça investiga aí pra mim aí eu tentei, chegou aqui, tentei formatar, fazer a formatação pelo pendrive, né? porque é a formatação mais eficiente e mesmo com a formatação pelo pendrive, realmente tava muito lento demorando muito pra formatar, travando ali no básico, no mexer no Windows ali já travava então, pô, não tá normal isso daí aí abri o computador dela, né? abri, é um PC de mesa desconectei o SSD dentro do computador dela, pessoal tinha o SSD que tava conectado o BX500 da Crucial, que ela comprou e tinha o HD também só que o HD tava desconectado então, provavelmente, quando ela fez o upgrade, ela desconectou o HD e ficou usando somente o SSD então, até aí, tudo bem aí, quando eu desconectei o SSD o SATA da fonte o SSD SATA é aquele retangularzinho, né? tem um cabinho que vai da placa-mãe pro SSD que é o SATA dados e tem o cabo da força que liga no SSD o SATA Power quando eu desconectei o SATA Power do SSD e fiz uma análise visual no conector eu vi que o conector tava muito ruim desgarçado sabe? meio oxidado bem ruim mesmo inclusive, eu acho que eu mostrei no vídeo que eu fiz sobre ele mostrei que ele tava bem ruimzinho só que a fonte não tinha só um conector SATA, né? se eu não me engano, tinha dois ou três mas todos eles estavam ruins tava até esfarelando, pra você ter uma ideia tava feio mesmo tava quebrado tinha uns que estavam quebrados os três conectores SATA eu falei, pô, isso não é normal o cara conectar um SSD nisso daí aí, o que que eu fiz, pessoal? pô, será que eu vou ter que trocar a fonte só por causa desses três conectores que estão ruins? aí eu tinha um adaptador um adaptador Molex que eu conectei uma ponta dele e vai na conexão Molex aquelas conexões de pino da fonte e a outra ponta tem uma conexão SATA eu mostrei isso no vídeo aí, nesse meu adaptador o SATA do meu adaptador tá bom então eu aproveitei o Molex da fonte dela que tava bom que não tava ruim como SATA, né? conectei esse adaptador e a outra ponta do adaptador é uma conexão SATA Power aí eu conectei no SSD tudo bonitinho bom, agora eu vou tentar formatar inclusive fiz um vídeo no canal falando sobre isso, né? que melhorou e realmente melhorou aí eu formatei eu vi que a resposta tava mais rápida melhorou mas mesmo assim testando dava umas travadas umas travadas feias aí eu peguei um software de diagnóstico, né? não precisei nem fazer muito teste, cara porque peguei ali o hard disk Sentinel já de cara já acusou que o SSD tava ruim que a saúde é bem baixa já dando alerta então eu falei pô, o SSD tá ruim, cara o SSD acabou sendo prejudicado então na minha opinião eu acredito que o fato das conexões SATA da fonte estarem ruins e o SSD ficou durante todo esse tempo conectado numa conexão ruim toda desgastada, oxidada pode ser que tenha afetado aí a saúde dele pode ter diminuído a vida útil dele porque ela ficou usando ainda durante um tempo, né? mas tava bem ruim mesmo, cara não tava sujo ruim, quebrado elevado tinha umas pontinhas ali faltando mas a fonte no geral tava boa então eu falei poxa o adaptador resolveu a situação dos conectores, né? porque agora eu tinha um conector SATA novo mas o SSD estava ruim aí o que que eu fiz? tirei o SSD fora e conectei o HD dela lembra que eu falei que ela tinha o HD dentro do computador? aí conectei o SATA do meu adaptador nesse HD liguei o SATA dados também formatei testei o HD o HD tá bom e o computador ficou funcionando no HD aí eu avisei ela falei ó, o seu SSD tá ruim expliquei a situação os conectores SATA da sua fonte estão ruins também pode ser que ele afetou ali o desempenho a saúde do seu SSD diminuiu a vida útil dele e o seu SSD tá ruim também entendeu? então tem que trocar o SSD ou você usar direto ou você usar somente no HD porque o seu HD tá bom o HD que você tem aí dentro da sua máquina tá? não precisou trocar a fonte porque a fonte no geral tá boa isso é só os conectores da fonte então eu falei ó, você não precisa mexer na fonte pra não ficar caro porque eu resolvo com esse adaptador porque é só o seu SATA que tá ruim e esse adaptador moleque SATA consegue resolver tá? mas você vai ter que trocar pelo menos o SSD ou usar no HD aí ela falou pô, mas não é possível porque cara, tem um pouco mais de um ano que eu comprei esse SSD comprei o original parece que ela pagou uma garantia estendida lá da Kabum porque ela segundo ela ela tem 3 anos de garantia então ela falou Paulo, eu vou tentar a garantia desse SSD vai que eu consiga, né? aí eu falei beleza, então aí eu tirei ela pediu ela entrou em contato com a Kabum a Kabum pediu pra que ela tirasse fotos do SSD aí eu tirei pra ela mandei pra ela no WhatsApp dela ela mandou lá pra Kabum e ela falou Paulo, agora a Kabum quer que eu envie o SSD pra eles aí eu tirei o SSD o computador tá aqui comigo, né? e hoje o marido dela veio pegar o SSD então ela vai enviar o SSD pra Kabum a Kabum vai analisar lá, fazer os trâmites e ver, né? se realmente foi o SSD que foi que deu problema tal como ela tem essa garantia estendida, né? ela vai tentar essa garantia se ela conseguir a garantia se a Kabum dá um outro SSD pra ela aí ela traz esse outro SSD eu conecto esse outro SSD e termino de fazer o serviço termino de fazer a formatação agora se a Kabum por exemplo se tornar o dinheiro não sei como que vai ser aí ela vai decidir se vai comprar outro SSD ou não então eu tô esperando agora eu não sei quanto tempo isso vai demorar se vai demorar uma semana duas mas o computador tá aqui no HD ele funciona eu falei pra ela se você quiser usar no HD tá funcionando mas ela quer tentar a garantia com a Kabum enquanto ela tá tentando Paulo, posso deixar o computador aí até eu resolver essa questão? tudo bem pode deixar o computador aí aí depois quando você resolver seja trocando o SSD ou não porque se ela não conseguir a garantia ela pega pelo menos formatado no HD tá? então foi essa a situação então o HD tá ruim mas na minha opinião a Kabum também vai fazer análise deles lá né mas na minha opinião foi por causa da fonte porque o SSD BX500 da Crucial original nota fiscal 3 anos de garantia não era pra estar desse jeito né e ela só faz o básico pessoal um usuário bem tranquilo o computador tem uma configuraçãozinha legal eu não lembro aqui de cabeça mas é uma configuração legal não é assim um computador carroça não entendeu? ele é simples mas ele tem uma configuração assim pro básico funciona tranquilo tá? e ela só faz o básico navega na internet e tal então ela vai tentar essa garantia aí com a Kabum e vamos ver né se ela conseguir ela traz o SSD o formato no SSD pra ela agora se ela não conseguir e fala ah Paulo não quiser gastar dinheiro comprar outro SSD ela pega no HD mesmo beleza? então só pra dar um parecer dessa situação que aconteceu essa semana aí né desde a semana passada né porque demorou alguns dias aí até ela entrar em contato com a Kabum ela vir pegar o SSD e agora tô com o computador aqui guardado esperando esperando ela decidir o que que vai fazer beleza? mais um diagnóstico já foi feito agora só depende dela e na Kabum né pra ver se ela vai conseguir a garantia ou não ok? então tá dada a explicação se quiser entender melhor isso que eu tô falando pessoal os meus últimos vídeos que eu postei vídeos e shorts eu acho que foi dois shorts que eu postei uma coisa assim vídeos também meus últimos vídeos eu mostro essa situação aí pra vocês é só você vir aqui no meu canal ver os últimos vídeos os últimos shorts que você vai ver eu falando aí desse computador mostrando tudo certinho beleza? tá dado o recadinho então pessoal lembrando que eu tô com o Facebook novo e com o Instagram novo eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado o link do meu novo Instagram do meu novo Facebook se quiser me seguir por lá agora o link vai tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado vou ficando por aqui pessoal se inscreva no canal deixa o seu like um forte abraço falou falou